Ele está instalado no campus aqui em Limeira, divide o espaço com a Faculdade de Tecnologia e com a Secretaria de Administração Regional, um órgão da universidade que cuida do espaço de uso em comum. O campus possui um restaurante universitário, oferece refeições, almoço e jantar por preços subsidiados. Nós temos cantina, temos uma praça esportiva com duas quadras poliesportivas, um campo de futebol, quadra de areia, temos uma biblioteca informatizada, um ambulatório médico-dontológico com atendimento para toda a comunidade, aluno, funcionário, professor, gratuitamente. Temos uma área verde, área de convívio muito boa e possibilidade a reunião das pessoas, o convívio. O Cotil sempre teve uma infraestrutura adequada, necessária para o desenvolvimento dos seus cursos, das suas aulas práticas, em atenção aos requisitos dos cursos que ele desenvolve. E agora, nos últimos dois anos, o colégio vem investindo, tanto na aquisição de novos equipamentos, na instalação de novos laboratórios, de ferramentas, para que pudesse oferecer ainda mais uma infraestrutura adequada e necessária para os cursos que oferecemos. Oferecemos os cursos que nós oferecemos, é o desenvolvimento do sistema, o geodésia e cartografia, edificações, qualidade, enfermagem e mecânica. Todos eles são integrados ao ensino médio e também com o comitante para aqueles alunos que estão cursando o ensino médio em outras escolas ou já se formaram no ensino médio. O colégio possui um corpo docente formado por 85 professores, altamente qualificados, especialistas, mestres, doutores, que oferecem um ensino de qualidade até pela qualificação que eles têm. Na parte técnica, os professores, além de docentes, eles são profissionais no mundo do trabalho. Então, eles trazem para o aluno essa experiência, essa vivência no mercado do trabalho, que é muito importante para a formação dos nossos alunos, para eles entenderem essa relação profissional. Então, esse crescimento, esse amadurecimento do ensino técnico, ele também se dá dessa forma, que é essa relação com os profissionais que atuam no mercado de trabalho. Os professores da base comum curricular do ensino médio, que são as disciplinas comuns que os alunos, nossos alunos já estão mais habitualmente acostumados, português, matemática, biologia, sociologia, enfim, essas diversas disciplinas também são muito qualificados. Desenvolve um trabalho, além da sala de aula, mas um trabalho cultural, artístico, científico, de iniciação científica, que conduz o aluno, que desperta o interesse do aluno, do educando, para a ciência, para os estudos. Então, o Cotiu, ele sempre colocou os seus alunos, alunos, tanto na academia, muitos deles, ao se formar aqui, prestando versículo, já entram diretamente na universidade, como também colocam profissionais no mercado de trabalho. E esses são muito bem, são muito requisitados, são as empresas, o mercado de trabalho, a sociedade, ela sempre nos dá um feedback que esses alunos são excelentes, eles chegam muito preparados para atuar e fazem a diferença em suas empresas. Enfim, então o Cotiu, ele é uma oportunidade, uma oportunidade de crescimento. Os nossos alunos, eles são oriundos de toda a região de Limeira, de uma macro região de Limeira. Então, cada um traz uma vivência da sua cidade, da sua região e essa reunião de experiências diferentes, de outras vivências, cada um faz com que os colegas cresçam, cresçam enquanto pessoa, cresçam enquanto indivíduo. Estudar no colégio técnico, que está instalado em um campus universitário como o nosso, exige muita responsabilidade, exige um compromisso, porque aqui o aluno ele tem a sua liberdade de expressão, de locomoção e aí isso exige que o aluno assuma um compromisso, assuma uma responsabilidade. Existe sempre uma preocupação de que o colégio é difícil estudar aqui. Eu falo que é difícil de fato. Entrar no colégio, ele já é difícil. Existe uma procura enorme dos jovens que buscam uma formação de qualidade. Então, mas o fato de você entrar aqui significa que você já saiu na frente de muitos colegas. Então, você entrou pela sua capacidade, pela sua condição e isso lhe dá a condição de você estudar, de você cumprir com as atividades escolares e se formar aqui. Então, é uma carga horária que os alunos não estão acostumados? Sim, porque sai do ensino fundamental, em sua maioria, meio período de estudo e vem para um colégio técnico que vai ter um período integral de estudo. Vai exigir bastante do aluno, mas isso contribui para o amadurecimento dele, contribui para sua formação e eu preparo para seguir tanto nos estudos quanto assumir uma responsabilidade no mercado de trabalho. Então, eu digo para você que o Cotil, ele faz a diferença na vida da pessoa, ele faz a diferença na vida da família desse aluno. Então, venha para o Cotil, se dê uma oportunidade de buscar, de ingressar aqui no colégio técnico e descobrir tudo que nós temos para oferecer. e tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Muito pelo contrário, vocês ficarão muito satisfeitos com o ensino, com o ambiente, com as condições, com respeito à diversidade, com respeito à livre expressão, com respeito ao pensar diferente e isso é importante na vida de uma pessoa.